Boa noite povo de Sergipe, hoje o assunto é turismo. Na Semana Santa muita gente costuma viajar, mas como está se comportando o setor de turismo neste ano de 2018 em Sergipe? Será que o povo já criou a cultura de se planejar economicamente para viajar, mesmo que seja a longo prazo? Algumas agências de viagens sergipanas já sinalizam que os sergipanos estão começando a gastar mais um pouco. E o volume de compras dos pacotes de viagens já superam o mesmo período do ano passado. O destino preferido dos viajantes nossos aqui da Terrinha depende do nível social e de quanto se quer gastar. Para viagens internacionais a oscilação do dólar e do euro faz muita diferença para quem faz pacote por pessoa. Então o segredo é planejar. Os destinos nacionais mais procurados aqui na Terrinha são resorts espalhados por vários estados do Brasil. Gramado, Rio Grande do Sul, Fernando de Noronha, arquipélago do estado de Pernambuco e Foz do Iguaçu, no Paraná. Agora eu vou dar o meu boa noite para a Suelen Aragão, que é gerente de vendas de uma agência de turismo aqui de Sergipe. E ela vai nos dar mais detalhes sobre essa mudança de comportamento do sergipano e esse ponto positivo do setor de comércio e de turismo que já aponta mais crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Então isso significa que os consumidores, os nossos sergipanos estão mais otimistas, né? Com certeza, Tamir, eles estão sim. O ano de 2017 foi um pouco mais difícil, mas a expectativa já está mudando, né? E a intenção é que o ano de 2018 possa superar. Agora, por exemplo, quem quer fazer uma viagem para pagar mais barato pelo câmbio? Como é que faz? Então, o ideal é que se antecipe, né, na compra. Quanto mais próximo da viagem fica mais caro, quanto mais distante. A intenção é que se compre mais barato e você tenha a possibilidade de monitorar o câmbio quando ele estiver mais baixo. E tem o período também de baixa temporada, né? Quais são esses períodos de baixa temporada para que o público possa ficar alerta e fazer um planejamento? Então, Tamir, isso vai depender do destino, né? Se você está planejando ir para a Europa, no mês de abril, de maio, você costuma pagar um pouquinho mais barato. Se você viaja no mês de outubro ou novembro, você paga mais barato. Então, a gente precisa observar qual o período de baixa temporada de cada destino para que possa pagar mais barato. E são épocas que são intermediárias, que o clima é bem gostoso de viajar. E que você paga mais barato e viaja com muita qualidade. Olha, falando em viagens de qualidade, nossos telespectadores já estão interagindo com a gente nessa véspera de feriado. A Mariana Lins, de Aracaju, diz assim... Meu sonho é ir para Paris. Quanto, em média, custa uma viagem dessas? Se ela planejar, por exemplo, dá uma perspectiva de uma semana. Quanto custa, em média? Uma semana. Assim, início do ano, tipo agora? Ou meio do ano e fim de ano? Como varia os valores? Então, se você viaja no início da temporada, antes da alta temporada, por exemplo, no mês de maio, de abril, você consegue gastar uns 5 mil reais por pessoa. Não fica muito caro, não. Agora, para quem é muito difícil, quem não tem mesmo esse dinheiro sobrando, tem como, por exemplo, ir pagando as parcelas no boleto, tipo, com anos de antecedência? Porque já quem tem uma renda menor, tem mais dificuldade, pode passar um período maior já pagando as viagens. Exato. Tem a possibilidade de você pagar em 10, 12 vezes e você pode planejar até com mais de um ano. Você pode fazer a poupança programada e quando já estiver mais próximo da viagem, é possível fazer um encontro de contas e tudo fica muito mais suave. E você pode aproveitar as suas férias. Sem consequências e sem prejuízo, de maneira que esse dinheiro não faça falta para você. Inclusive, o Thales Sonunes, do Jardins, nosso telespectador interagindo com a gente, ele diz assim, Tamires, já fui para o exterior, mas me planejei mal, foi um perrengue, tudo muito caro. Tem que se planejar muito, olha aí. Daqui a pouquinho eu volto a conversar contigo. Deixa eu ir aqui para o telão do Boa Noite, Sergipe, mudar um pouco de assunto. Olha só que mega oportunidade que eu vou mostrar para você que está querendo sair do aluguel. O Verde Mar e Residência está com condições mais do que especiais para você realizar o sonho da casa própria. São 90 metros quadrados, 3 quartos sendo 2 suítes e um monte de diferenciais que vão tornar a sua vida ainda mais feliz. Até 3 vagas de garagem, espaço gourmet, piscina com borda infinita, espaço kids, espaço fitness e muito mais, muito mais. E para ficar ainda melhor, você vai estar pertinho da Orla de Atalaia, a poucos metros da Passarela do Caranguejo. Imagina, vou demorar pertinho da Orla mais bonita do Brasil. E é claro que um empreendimento desses só podia ser obra da construtora EMP, que garante conforto e segurança que você e sua família merecem. Para visitar esse empreendimento de perto e aproveitar as condições imperdíveis que a EMP preparou, é só ligar para o 3246-6200 ou 3024-9124. Anote aí, vá conhecer de perto. Bom, agora temos mais participação do público. O Sérgio Silva, do município de Itabaiana. Boa noite para todo mundo em Itabaiana, obrigada pela audiência de vocês. Estou me planejando para ir para a Disney. Há uns 3 anos, irei com toda a família. Aquilo que a gente estava conversando antes, né? Passar aí alguns anos planejando a viagem para poder realmente financiar. Às vezes não tem como fazer uma viagem imediata, mas tem todo mês aquele dinheirinho ali investindo durante 3 anos, é possível, né? Exato. Elma Oliveira, do bairro Grajeiru, em Aracaju, também em tempo real interagindo com a gente. Como funciona a questão do câmbio para viagens? Eu tenho curiosidade e ela diz que o sonho é ir para Portugal. Então, o câmbio, ele vai oscilando todos os dias. Às vezes mais, às vezes menos. Então, o ideal é que ela fique antenada, observando durante a semana o quanto ele anda subindo, porque ele, numa semana ele está mais, na outra semana, sempre é flutuante. Então, na outra semana é possível que ele baixe, então tem que monitorar sempre. Ah, que bacana. Olha, a telespectadora aqui, Denis Dias, do bairro Jabotiana, fala assim, já viajei para Fernando de Noronha. Perfeito. Beijo, Tamires. Seu programa é ótimo. Muito obrigada, Denis Dias, pela audiência. Bom, agora eu vou falar com vocês sobre a clínica Silhouettes Estética. É uma franquia com mais de 90 mil unidades distribuídas em todo o Brasil. A Silhouettes é líder mundial na realização do tratamento chamado criolipólise. Bastante procurado, tanto por homens como mulheres, que buscam eliminar a gordura aqui na região do abdômen, que é tão difícil de eliminar, até mesmo com atividade física. Aqui em Sergipe, a Silhouettes Estética está presente há quase dois anos e se consolida com uma clínica especializada em tratamentos de ponta, a exemplo de criolipólise, como já falei, e também outros tratamentos que reduzem flacidez, celulite e até oferecem também depilação definitiva a laser. Inclusive, muitos homens estão procurando fazer a barba a laser. Lembrando que todos os tratamentos são autorizados pela Anvisa, com total segurança e eficácia. A Silhouettes fica na Avenida Francisco Porto, número 327, no bairro Jardins, aqui em Aracaju. Ligue 3 302 4075 ou 99811 8994 e agende a sua sessão, invista em sua saúde e em sua autoestima, na Silhouettes Estética. Agora vamos chamar rapidinho um breve intervalo comercial. Continua na programação, eu volto já.